Pessoal, vamos falar sobre o ataque ao Paul Pelosi lá em São Francisco, que está gerando uma comoção lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que aconteceu, o que ele foi atacado e, afinal, qual era a motivação do atacante. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Paul Pelosi, esse senhor aqui, ele é casado com a Nancy Pelosi. Ele é um empresário muito bem sucedido, tem muito dinheiro, mas ele é mais conhecido como o marido da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi é a Speaker of the House, é como chamam o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. Então ela tem um poder muito grande na Câmara americana. Provavelmente esse ano não vai ter mais, ano que vem tudo leva a crer que as eleições do mid-term lá nos Estados Unidos, as eleições que vão ter agora em novembro, os republicanos devem conquistar a Câmara dos Deputados, a House of Representatives, então ela deve sair do comando. Mas até lá, até essa eleição, ela continua comandando a casa lá. Então é uma pessoa, uma figura muito importante. Vocês lembram? Ela foi recentemente em Taiwan, causou um problema danado lá em Taiwan e coisa e tal. A China ameaçou um monte de coisa, acabou que não fez nada. Xi Jinping botou o chifrezinho dele dentro da caixa e pronto. Enfim, aí o marido dela foi atacado. O que aconteceu? Bom, aí tem várias versões e várias fake news sobre a história. Eu vou contar primeiro a coisa correta que a gente sabe que aconteceu e coisa e tal. A polícia foi chamada pelo 911 lá nos Estados Unidos, na casa do Paul Pelosi, que ele mora com a Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi não estava lá, ela estava viajando, ele estava sozinho em casa. E esse rapaz encontrou o marido dela, o Paul Pelosi, brigando com um desconhecido com um martelo na mão. E a polícia ordenou que eles parassem de brigar, que entregassem o martelo. Neste momento, no momento que o Paul Pelosi largou, parou de brigar com um cara, o cara aproveitou essa coisa e acertou ele com o martelo. Mas logo depois a polícia já estava ali, controlou todo mundo, pegou o cara e coisa e tal. E isso é o que se sabe. E além disso, o que você tem de informação? O Paul Pelosi estava de pijama. Não tem problema nenhum, ele estava dormindo. O cara invadiu a casa dele, estava dormindo de pijama. E é lógico, com alguém invadindo a sua casa com um martelo, você não vai trocar de roupa, você vai defender a sua casa lá. Enfim, foi o que a gente sabe factualmente lá. E agora, como o cara entrou? Parece que ele quebrou uma porta de vidro que tinha na casa. A casa tinha uma porta de vidro, ele usando um martelo, quebrou a porta e entrou. E fez essa confusão toda. Além disso, o que a gente tem de depoimento? Aí tem os depoimentos, que é o pessoal falando o que aconteceu. O rapaz queria encontrar com a Nancy Pelosi, ele entrou na casa visando encontrar a Nancy Pelosi para quebrar os joelhos dela. E é isso que ele falou. Além disso, o cara é esse cara aqui, David Depep. Um rapaz de 42 anos e ele é ligado a uma seita nudista que prega coisa de teoria da conspiração, não sei o que lá. É um antiváxia. Enfim, é esse pessoal que tem umas teorias estranhas assim. E daí surgiram algumas histórias em cima disso. O que a gente sabe é isso. Como eu falei, o cara invadiu a casa querendo quebrar o joelho da Nancy Pelosi, querendo sequestrar ela e coisa e tal. E foi pego pela polícia, vai ser acusado, vai ficar o resto da vida na cadeia, não sai nunca mais. Certamente estava com alguma coisa na cabeça, perturbado de alguma forma. Mas aí surgiram algumas coisas. Por quê? Porque ele já trabalhou como um... como é que é o termo? É prostituto, né? Garoto de programa. E aí as más línguas falaram que ele teria, na verdade, teria sido um desentendimento dele com o Paul Pelosi, que o Paul Pelosi teria contratado ele e coisa e tal. Mas não parece ser esse o caso. Parece que realmente o cara invadiu a casa. Não foi outra coisa, né? E o Paul Pelosi estava de pijama porque ele estava dormindo. Então, foi e encontrou o cara de pijama, né? Essa teoria de que ele seria um prostituto, homem, né? Um homem nudista, hippie, prostituto, inclusive foi compartilhada pelo Elon Musk. O Elon Musk compartilhou essa fake news lá. Meio que de sacanagem, mas isso está acontecendo também. O que está acontecendo? Está virando um monte de piada com isso daí, né? Já criaram um monte de memes com essa situação do Paul Pelosi e esse cara maluco que tem lá, né? Agora, lógico que também o que está acontecendo também é que os democratas estão dizendo que a motivação do cara... Não, o cara é um republicano, que ele estava lá, foi um ataque político, que teve motivação política. E, sinceramente, vendo as coisas todas, essas fake news são um absurdo mesmo. Acho que não deveria ter esse tipo de fake news. Está na cara que não foi isso, o cara invadiu a casa mesmo. O cara é um maluco. Assim, a conclusão que eu chego é, o cara é um desequilibrado mental que pirou e resolveu invadir a casa do Pelosi lá, bater nele, acertar com um martelo e coisa e tal. Felizmente, não teve nenhuma coisa, os ferimentos do Paul Pelosi não foram graves. Ele chegou a ser atingido, como eu falei, no momento que a polícia entrou, pediu para soltarem o martelo. Aí o cara conseguiu acertar o Paul Pelosi. Mas, no final das contas, não foi nada grave, ele não corre risco de vida nem nada. E aí está os democratas tentando jogar isso para o campo político, dizer que o cara foi lá porque ele é um republicano e não sei o que lá. Os republicanos ridicularizando a coisa toda, criando memes e coisa e tal. É uma situação inusitada. Agora, realmente, o cara é um maluco. A minha grande surpresa nessa história é a seguinte, uma casa como a da Nancy Pelosi e do Paul Pelosi, que são pessoas ricas, são pessoas de dinheiro, tem uma condição muito boa. Como é que um cara, um maluco, consegue entrar na casa desse jeito tão fácil assim? Assim, eu sei que lá nos Estados Unidos o pessoal tem um respeito natural à propriedade privada. Aqui no Brasil, tudo quanto é casa, até casa no interior tem aquelas grades na janela, porque se deixar aqui, todo mundo invade tudo. Nossa cultura nunca foi de respeito à propriedade privada. Agora, lá nos Estados Unidos tem menos isso. Por isso que as casas lá podem ser mais abertas e coisa e tal, porque é raro alguém invadir uma casa. Mas nessa situação, se a pessoa, um maluco, fica maluco e resolve invadir uma casa, ele consegue entrar com relativa facilidade. Pode ser só isso, só essa questão cultural na casa deles. Mas me custa crer que a casa, uma casa de um milionário e da principal figura da esquerda, de uma das principais figuras da esquerda americana, seria tão um pouco guarnecida assim, não teria nenhum tipo de vigilância, de segurança por perto. Eu não sei, me parece estranho isso. Só quebrar uma porta de vidro e entrar, parece uma coisa realmente muito estranha isso daí. Mas é o que estão falando. Segundo conta os investigadores, ele entrou, quebrou a porta e foi no quarto do casal. E aí encontrou o Paul Pelosi dormindo, estava dormindo ali de pijama. E aí eles se atracaram e acabaram descendo. E a polícia chegou, ele conseguiu chamar a polícia pelo 911, ele tem um elevador na casa dele. Pra você ver, não é casa de gente pobre não, meu amigo. Não é casa de gente pouco rica não. A casa dele tem elevador pra ir do quarto até o térreo. E no elevador ele conseguiu ligar pra polícia e chamar o 911. E continuaram se atracando lá na parte de baixo da casa. E daí quando a polícia chegou, pegou o caso lá. Então, enfim, isso é o que está acontecendo lá. O que eu acho que tem erro dos dois lados. Tem erro do lado republicano de ficar sacaneando o cara com um monte de meme, um monte de história maldosa. E do lado dos democratas também tem sacanagem de tentar ligar o cara à política. Porque o que parece mesmo é que o cara é um maluco, um desvairado, conspiracionista que acabou invadindo a casa do cara. É uma situação complicada, mas todo mundo usa tudo pra política hoje em dia. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.